O roteiro começou, a arena tá lotada, já falei pro meu patrão que amanhã nós não trabalha! E se a casa cair? Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair? Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair? Cris no beat, os agrobóis, ouvindo barulho de foguete, ouvindo os breites batendo Pode pegar, pode pegar, pode ser, pode ser, pode ser E hoje quem os tenta é nóis, bebê eu fico melhor Bora quebrar tudo, meu outro tá no quebrar E se a casa cair? Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair? Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair? A onça da nota de 50 eu já vi de perto O peixe da nota de 100 eu já pesquei Quem falar que eu tô mentindo tá com inveja que eu sei Cris no beat, os agrobóis E se a casa cair? Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair? Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair? Tô ouvindo barulho de foguete Tô ouvindo os trechos batendo e pico Pode pegar, pode pegar Pode ser, pode ser, pode ser E hoje quem os tenta é nóis, bebê eu fico melhor Bora quebrar tudo, meu outro tá no quebrar E se a casa cair? Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair? Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair?